Você já usou o capotrache em uma de suas canções? No vídeo de hoje, nós vamos tocar 2050 de Luan Santana usando o capotrache na terceira casa do violão. Eu sou Janete Moura e esse é o canal de violão para iniciantes onde você aprende a tocar suas primeiras canções. Como eu disse anteriormente, nós vamos usar o capotrache na terceira casa do violão e você pode usar o capotrache em qualquer casa que você achar que fica bom o tom para a sua voz. No caso, essa música ficou bom para mim usando o capotrache na terceira casa e tocando ela em som maior, tá certo? Então, se você tiver aí mais alguma dúvida em relação ao uso do capotrache deixa nos comentários que nós podemos trazer esse tema mais vezes aqui no canal, tá certo? Então, nesse momento, nós vamos esquecer esse pedacinho aqui, essa parte do violão é como se ela não existisse mais, tá? E a nossa primeira casa vai ser a partir daqui, tá certo? Primeiramente, vamos fazer o sol maior dessa forma dedo 1, casa 2, corda 5 dedo 2, corda 6, casa 3 dedo 3, corda 2, casa 3 e dedo 4, corda 1, casa 3 dó maior dedo 1, corda 2, casa 1 dedo 2, corda 4, casa 2 dedo 3, corda 5, casa 3 Para fazer o lá menor, você apenas coloca o dedo 3 aqui na corda 3, da casa 2 e permanece com o dedo 1 e o dedo 2 no mesmo lugar onde estava no dó maior e agora, ré maior dedo 1, corda 3, casa 2 dedo 2, corda 1, casa 2 dedo 3, corda 2, casa 3 A batida, eu dominei de batida especial aqui no canal eu já ensinei uma canção usando essa batida então, nós vamos vê-la novamente nessa música então, você faz uma pra baixo pra cima e duas pra baixo pra cima e três pra baixo vou fazer novamente Eu vou contar as flechinhas para que fique mais fácil de você fazer, tá certo? Primeiramente, nós vamos fazer um treinamento de troca de acordes e você vai observar que na música nós vamos fazer quatro vezes a mesma sequência de acordes e pra finalizar, vamos fazer um sol maior Monte e passa-la iTunes Abraão Campa E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma foto sua no meu bolso E vou mostrar sorrindo pra esse moço E dizer assim Olha aqui a minha velha Torce pra você achar uma dessas Na vida isso é tudo que interessa Minha melhor corrida foi pra ela Olha aqui a minha velha Torce pra você achar uma dessas Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar com essa conversa Pra todo passageiro eu falo dela Quero convidar você para participar da nossa live Que é toda quarta às 19h Aqui no canal do YouTube Se ficou alguma dúvida também Deixe seu comentário abaixo desse vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau.